Música Você viu, ele pulou lá dentro da fonte dos caras atrás de kill, cara, ao invés da GG Quer que banhe o que aqui? Bane, eles banham a Athena, banhe o Rumbats, cara Rumbats quebra muito tempo Quem vai de, quem vai de jungler? Alguém, eu vou de jungler então Meu Deus, mais um primeiro ranqueado, velho Eu vou banir o Rumbats Eu vou de jungler, eu vou banir o Rumbats, tá? Beleza, vai lá Eu vou de DC, cara Só vem pra galera que tá pedindo salve Agora você vai dar E o, aquele pro, a pro de carry lá, ele tava na cal ainda, Osiris A medusa que tá falando? É, a medusa, ele caiu, só ele não tinha caído, ele tava na cal ainda Ele saiu, ele saiu do jogo Que tô safadão mesmo Tá, beleza Quer que segure alguma coisa aqui? Acho que não, velho Alguém vai jogar suporte aí de Silvanos? Então eu vou pegar logo o Abastec Boa Mano, não tem lógica, velho A que a partida A que a partida tava legal, mas depois ela foi ficando chata Não tinha como matar os caras, os caras ficaram com build tank É, não, aí eles ficou Eles são, eles é um tank, tinha tank, tá ligado? Nós tava bem na frente deles, dava pra nós ter levado o game Pô, o Mercurio se ele batesse na fênix, nós levava a fênix rapidinho Mas aí, eu não tinha dano, tanto dano Eram rombatos, cara Rombatos não tem tanto dano assim pra matar a porra de uma fênix rápido Que nem o Mercurio Não tinha como E aí, depois os caras tinham dois tanques chatos, velho Que era o... 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 o Emir, velho Foda, não ia fazer o quê, né? Acho que eu perdi um ponto só também Ah, nada não Eu perdi sete, mas era, tipo, aquelas... Eu não posso perder mais, porque eu tô... eu acabei de subir Tentar o quê? Ouro dois Ouro dois É, eu tô tentando subir pra ouro, velho, tá? Vai durar duas semanas só É a segunda semana que eu tô jogando ranquear Mas o... o matchmake tá ruim, cara Tanto na partida casual quanto liga, tá ligado? Eu também Eu quero ter um cara... esse... eu quero ter um cara anteontem Igualzinho esse... 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 esse tanques Alguma coisa aconteceu com o jogo Que tá misturando todos os jogados E o... o cara pode... eu joguei ontem quando o cara é level 12 No cerco Não, toda atualização é assim, cara Toda vez que eles atualizam, você pode notar Que o matchmaking dá uma quebrada Tá bizarro Toda vez, cara, já anotei isso já E pior que é só no UDR, né, velho Hoje cedo eu tava jogando de Ron Yu, tá ligado? Eu nem tive que fazer muito esforço, eu... eu fiz 19 barra zero Quem que eles vão banir ali... eles já tem um mid... eles vão... Banir a medusa, né? Você quer que tire o cupido? Ou o cupido, eu sou mais o cupido, é, sou mais o cupido Então, beleza Obrigado O cupido é mais chato O cupido é mais chato, ele tem mais a área de... de coisa... É, não deixa eu pular Medusa é fácil a escapar da ult dela Pô, aqui ele desceu também, velho O cara vendeu todo o ataque speed dele, deixou uma bolha Ele tava só com o executor, né? Não tinha mais o ataque speed Não, ele não tava até na hora que eu falei pra ele Ô, velho, tira essa porra, ele tava sem o executor Ele tinha feito um golden ball, cara Sem ataque speed não dá, velho, tem que ter ataque speed É, velho, o cara é the character, tá ligado? Meu Deus O Azir, ele ia ficar muito bom porque ele ia ter penetração Os caras estavam com muita defesa E ele ia conseguir recuperar bastante vida, cara E ele nem fez a build, a build nova pra the character A partida bizarra O time dos caras era muito estranho, muito ruim, cara Os caras ia todo mundo em uma lane só, tá ligado? Dava pra ter acabado esse jogo no começo Bem comecinho, velho Dava pra ter acabado muito fácil, velho Zonkui É, pode ser a mid, hein, velho Se o cara se catar um baka lá, já era Acabou, vou pro solo Ahn... Chang Vai dar pra aí? Ai, meu Deus Ai, caralho Hércules Dois tanques é foda, velho Quando não existe tanques assim, dá uma ralho Hércules Galera, não tá dando pra mandar salve não porque eu tô conversando com o pessoal no câncer Eu vou, liga agora É, vamo lá Não vai ser fácil Não vai, vai, vai Seu fida vai Seu fida vai Seu fida, fodeu Vai sim É uma Nate lá, cara É, de boa Shibalank é muito forte contra a Nate, velho A Nate acabou o combo dela, não tem alternativa Shibalank Shibalank Ele dá aquela skill dele lá que dá sangramento Já era, uns dois, três hits e ela morreu Ainda mais se eu conseguir, se eu for fechar minha build de boa, vixe maria Não, eu não conheço ninguém desses caras aí, velho Nunca joguei com nenhum Esse véu o DAT, ele não é experiente não, cara Nunca joguei com nenhum desses caras, velho Esse Vitor S eu já vi ele jogar, já Ele não é muito bom, não Vai ter uma SILA 5 no mid Que absurdo Foda do, é o early game do RAR Começa a empurrar a mini É, é Esse é um foda, né Fazer uma ruína divina P дерев mercais Mas LuZão, essa moldura aí tu ganha com o elo Foi até lá É, foi pelo elo de ver jogando liga 1x1 Pra ver ela ir sem platina BAES Sempre que tu pega um elo assim, pode dourar Não, não, é Foi só no final do ano, velho Fechamento da temporada de league Isso Agora só no final do ano Pra pegar uma borda dessa Que absurdo Cara, o time deles é tudo cura 3 de cura ali Hércules, Rai e Silvano É triste, né? Vai ter que Puxar uma cursa aí pra ajudar nós Senão ele tá lascado Aí é bom que a ajuda tá na ult dele Ele tem cursa, eu só não sei se eu tava com ele Eu só não sei se ele não tá falando Ele tá aqui? Fala aí, mano Solta sua voz aí Eu não quero falar, cara Porra, não me respeita, cara Como é que funciona aquele inicial lá, o novo O roxo, aquele Aí, um cara deles não conectou Cara, é bem ruimzinho, velho Não compensa Para o mid, não Não, acho que não Não é... Sei lá, cara, eu curti ele Não, sei lá, eu só queria... Porque é, cara, é C, C, C... Só que ele não te dá MP5, cara Você vai ter que estocar pra ter MP5 Aí quando você usar uma habilidade, vai acabar todos os estoques de novo Ah, nem vale a pena Mas o estoque dele aumenta com o ataque básico, cara E todo mid lane de início precisa de ataque básico, tá ligado? Pra formar Acho que... E você, ano que você estoca, você vai ter mais 30 de poder mágico Se fosse uma Freya ou um Cronos compensa mais Um Poseidon também É, alguém que depende de ataque básico, acho que compensa mais Ah, se eu não... Se pegou uma Freya, esses carinha aí que... Mano, não conectou, velho Meu Deus, que bom Pra menos sorte Vou botar uma calça aqui que tá trincando de frio Aqui também, cara, porra, onde você mora? Rio Grande do Sul Tá, mas aí tem frio, velho Aqui no Paraná tá que frio também, mano do céu Ah, todos os dias de manhã cedo indo pra aula Nossa, quando eu saí do É, ainda bem que eu tô desempregado, hein Que isso, cara, você tá desempregado, velho Eu nem vi que eu saí daqui sem mão dos deuses Ah, não, eu tô aqui viajando aqui Eu não vi que eu saí sem mão dos deuses da base, velho Não pode fazer isso, velho Eu esqueci Faz muito tempo que eu não jogo de jungle, cara Chegamos, Zonkui, pode iniciar, hein Deixa eu puxar um pouquinho o baloquei Deixa eu vir, deixa eu vir Ai, eu tô com um egg Ai, caramba, eu ainda acho que errei o hog, velho Você tá aí fora Não, dá pra mover aqui O Emir tá na, na, no, no curse? Não Não, porra, é foda Eu acho que ele tá assim, cara, só que ele não tá falando Eu acho que ele não tá, não Eu li ali, tinha cinco caras, tá ligado Ele tá assim, ele tá assim Você tá me escutando, né, Adagone? Não, não tô, não Cuidado aí Não tô, não É assim, porra? Por que você não fala, então? Caralho, mano Eu perguntei, quem que tá falando, né Ah, porra Vamos empurrar, já que é assim, né Né, já ela tá sozinha mesmo Vamos foder ela Sai daí, sai daí, morreu, 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 morreu E quem morri? Ah, o amor, meu, você ficou atrás? Morreu, não tem como Vamo lá, galera, vamo ficar esperto aí Se é que é no começo, dá um tout já era Peraí, velho, não tô reconhecendo a voz aí Quem é o Chibalanque? Fala aí pra mim ouvir Sou eu, velho, sou eu Ah, tá, velho, tô confundindo Eu comecei a andar pra frente, pra cima da Niffy De repente escutei o cara falando Faz daí, cê ganhou isso daí Eu falei, pronto, fodeu Morri, morri, morri Ó, a CK saiu daqui, a CK saiu daqui já, hein Cuidado o mid aí Ela foi por cima, vamo por baixo Foi por cima Quando que o Silvan entrou, que eu nem vi, velho Eles não fizeram a fiança? Também não vi ele voltando não, velho Eles fizeram o buff dele lá Beleza, vamo lá, vamo começar a rotar o senhor daqui É... É... Cuidado, meu milzão É, se puxar lá, cê fica lá atrás, lá E... Aí cê não puxava isso de novo, velho Ai, o Silvan deu frequinho, mano Ai, que delícia Ai, que gostoso, velho Cuidado, Zonkui Zonkui Tá aqui, cara Vou lá pro mid, cara Cuidado aí, ó, Seles Ih, a Bastair tá presa lá no solo, velho Vai ser ruim pra pegar o buff O Eccly já tá 5, velho O Eccly já tá 5, cara É, mas é que ela vai me puxar bem a hora que eu for rogar, tá ligado? E tem o seu contra aqui, tá ligado? Vamo lá do outro lado, Silvan Vamo lá do outro lado, Silvan Eu tento garantir um lado só, tá ligado? Quando não dá pra pegar os dois, pega um só Claro, Silvan Senão não vai dar pra pegar nenhum Velho Vai, 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 vai A Neish tá olhando aí, velho A Neish tá querendo voltar em alguém aí, velho Ai, meu Ela tá perdendo farm aqui e querendo voltar, tá ligado? Ela vai voltar Tá certo, Cat É de mim Ó, acerqueu, ó, acerqueu Ô, Zonkui Vamo fazer um embate Vamo pegar o XP O Coisa vai cair de novo, Silvano Zonkui, dá uma recuada aí, cara Porque ele é um Hércules Se ele te puxar, não tem como você voltar na Alene, tá ligado? Ó o ult da Neish, ó o ult da Neish Ela cancelou de novo Pô, Neish, se você ult, você não ult, caralho Tá, vou básica Silvano, Silvano tá no midi Ó, acerqueu no midi Fechar meu item já Ô, Sirius, tô indo o boss, defendi o midi O problema é na direita ali, que o pau tá quebrando lá na direita, né? Não, já tô indo rapidinho Aqui tá suave, Silvano, pode deixar A minha lane é que você pode... Aqui é um Hércules, né, cara? Hércules, tipo, não compensa muito dancar, velho Se ele não tiver com pouca vida, isso que é foda É, você perde seu tempo lá Nossa, velho Porra, cara, vamo lá Ô, Bastet, fica de ângulo, cara Eu vou ficar lá dando mais suporte pra solo E aproveito pra formar um pouco Assim eu tô somando Aqui eu tô de boa, velho Eu vou com a lógica só, a lógica, pô, aí eu ponho aqui Eu vou base, eu preciso de base Não, você tá sem vida, vem, Bastet, vem, vem, vem Não, eu não tenho mana, velho Não tem o que fazer, não tem o que fazer Ah, sem mata, ataque básico, assusta ele Não, não, não vai não, cuida do seu midi lá Tá sem vida, vem alguém aí, pô Ô, Zonkui, pra você jogar contra o Hércules, cara Você tem que fazer a ruína divina, cara Não adianta você fazer a Garra de Bancroft, não Ah, Neist tá de novo armada útil aí, velho, pra vocês Garra de Bancroft, senão vai matar o Hércules Tá afim de lutar, tá ligado? Ô, Zonkui, onde você tá, fio? Não morre, cara Eu vou fazer o mana dele Ele não vem, cara, ele vai lá comer Ô, Zonkui, você tá com a gente aqui? Na terra? Na terra, cara Zonkui, Samana Ô, Neist vai roubar meu buff aqui, cara, foda Zonkui Tem que ir baixo aqui, no midi Beleza Ô, Sila, recuia, cuidado aí, Sila Cuidado aí, Sila E tem que levar além ainda de Minas Pior ainda Ah, mano, Zonkui morreu de novo, cara Pera aí Tô sem mana pra defender a sola A sola vai cair, velho, já era Não tem nada, cara Olha os midcamps Não, não tem midcamps, cara Deixa os midcamps pros caras Ó, eu vi uma cerca a gente passando por aqui, assim, em algum lugar Então toma cuidado Ó, o Silvano O Echo está fora daqui Buxa lane não, Emerson Buxa lane não Eu tô estalcando Ah, foi mal, cara Echo está fora daqui Eu preciso de base, galera Tô sem mana Tá foda Não tô conseguindo rotacionar, cara Eu vou defender, você pega o seu boss lá Zonkui, joga mais recuado Só limpa lane Sai do range da skill 2 dele, tá ligado? Pra ele não te puxar Joga recuado que eu vou tentar fazer Vou tentar pegar ele no gank, tá ligado? Gankou, morreu Tô nem vendo É dó mais não, mano O Hercules já tá 11, né? Nossa senhora O Hercules já tá 11, cara Vem aqui, Emerson Vai, Zonkui, vai, Zonkui Vai, Zonkui, vai, Zonkui Cê tinha ult, cara Ele tá sozinho, cara? Ô, Zonkui Zonkui, Zonkui, cê tá me ouvindo, cara? A Nate vai voltar, a Nate vai voltar Cê tá me ouvindo, cara? Fala que sim no chat aí, alguma coisa, cara Aê, congela Tá, cê tinha ult, cara Quando for sim eu for pra cima dele e ultar nele Ulta também, hein, cara Foi mal, cara Tinha que garantir Eu ia matar ele, pô Não precisava se ter ultado Tava preso Tuvan não tem escape, velho Recua, 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 Zonkui Eu tô com dano do cara Ulta, 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 ulta Eu vou ficar aqui Morreu, velho Eu preciso de ajuda aqui Eu preciso de ajuda aqui Se morrer, velho Não, velho Eu só preciso mais um pouco Ah, vou em base, então Eu vou terminar meu item aqui Fica aí, não Eu tô esperando, cara Calma, velho Relaxa, mano Eu preciso de ajuda aqui Eu preciso de ajuda aqui na solo Não dá Não dá Tô indo, tô indo Tô indo Falta a zona também, Sila Calma, velho Eu vou morrer aqui na solo, velho Vou chegar ultando, vai Morri Boa, Sila Boa, velho Boa Pega o outro nas costas Boa, boa, boa Boa, Zonk Boa, velho Isso aí Vamos lá, cara Só cinco V, então Ele já morreu cinco vezes, cara Olha o caminho Bora, bora Profeita e bate nessa solo lane aí, ó Arrebenta isso daí, cara Põe vigia também, né, cara Vigia Tá morto, ele tá lagado, velho Ele tá lagado, mano Dá até dó de matar ele, na moral Tá lagadão, velho Ele tá na caminha lenta Vigia um item bota Recuei, Zonkui Recuei, recuei como é que ele nasceu Você tá sem vigia Não, tô ocupado Recua, Zonkui Eu tô ocupado Recua, Zonkui Não, eu não já Já bateu bastante Agora recua Põe a vigia E aguarde o gank aí Dá pra levar esse ra, Sila Dá pra levar esse ra, Sila Só pra farmar Faz o meu buff, irmão Fazendo favor Eu vou fazer, peraí Deixa eu fazer Boa, Silas Boa, Silas Bora Certo que é vindo De boa De boa Recuei, Zonkui Vou tentar te ajudar Fazer sua mana Só ult da neite Ult da neite Cuidado Essa manhã já amou esse ult das 10 vezes, cara Terminar o sprint é dodô Vou fazer sua mana aqui Só segura a lane Segura a lane Segura a lane que eu vou fazer sua mana Você quer? Você quer? Neite saiu da lane Neite saiu daqui Tá aqui Vem, vem, vem Eu vou gankar ela Fui A Serketa tá indo aí, cuidado A Serketa tá vindo aqui, cara Pronto, sua mana tá no chão aqui, Zonkui Sua mana tá no chão Vai lá pegar Pode ir, pode ir Vai pegar Roubou, roubou Roubei Cuidado com a Serketa aí, cara Tô sem mana Não vou poder te ajudar Dá nada não, dá nada Recuo, recuo Ela vai perder o buff Eu tô de buff Chegou o bonde Chegou o bonde Chegou o bonde É melhor recuar, mané Recuei Para, acredito, velho Que merda Foi estímulo Joga recuado, Zonkui Joga recuado que eu tô sem mana Não tem como eu voltar pra te ajudar, não Recuo, recuo, recuo Recuo Tá pro lock aqui, velho Você vai ficar aqui? Eu vou Ai, meu Deus Fica na minha frente Fica na frente Fica parado Mata, Silo Mata, Silo Ai Sem mana, sem mana pra matar ele Não Aff, mano Sem mana pra matar ele Sem mana pra matar ele Fui bobeira agora Foi mal, foi mal, foi mal Ele não vai base Ele não vai base Ele não vai base Eu tô sem mana Recua que a Serketa tá aqui perto Recua que a Serketa tá aqui perto E ainda tô sem mana, cara Tô indo pra Du Tô indo pra Du Tô com pouca mana, mas eu tenho ult Eu vou jogar ult aí, fôs Se ganhar o Silvana, é que eu certeza Sem mana, não tem mana Só tem mana pra ult Ah, então Vou voltar aqui, foda-se Ai, vou ver aqui nos minhas, velho Deixa eles se virarem com minhas Eles pegam o Silvana, ele morre, velho Deixa eles se virarem lá, com base Zonkui, recua aí, Zonkui Já era, só a Lulane caiu Já era, só a Lulane caiu Recuí, recuí que a só a Lulane caiu aqui Caralho, foi mal, foi mal, foi mal Dá uma defendida ali no mid Eu levei a Serketa pelo menos Eu vou ter que ir lá no mid Pera aí que eu vou dar só um tapa aqui na solo Vai, tem mana Boa, boa Ativa ult Rápido, rápido Atrasa os cara Vai, vai, vai Boa, boa, boa Já foi Já foi Agora pode correr Pode vazar daí Ele compra o ativo, mano O Kurse Fala pra ele fazer a maldição debilitadora É bom que compra o ult dele Vai, vai pra sua lane, Zonkui Ele tá sem dano, cara O Zonkui não tá com dano Ele tá sem bota, cara Como é que o cara vai fugir sem bota? Zonkui, volta pra sua lane, Zonkui Ela vai cair, cara Zonkui, compra uma bota Meu Deus, morri, morri, morri Eu tô morto, eu tô morto Tô indo Sai, tenta sair Tem dash, tem alguma coisa assim? Tem nada, né? Eu tô sem bico Se eu tiver sem bico Boa, bora Laza então Vai atrás de kill, velho Boa, cara Ah, então vai atrás de kill Vamos empurrar isso aqui Boa Ele assistiu, porra Calma Pera aí que a gente vai quebrar aqui Recua, recua no mid aí Que a gente vai quebrar duas aqui A gente vai quebrar duas aqui Boa, boa Quem é que tá no mid? O seu burro, Zona Vai sumir Vem Vem Olha o Alex atrás de você, velho Corre, corre A Nath voltou aqui Caralho Cadê isso, mano? Meu Deus A Nath voltou aqui Tem que pular essa lane agora que o cara não tá lá, velho Agora que você volta à base É, né? Você vai entender Zonkui, Zonkui Bora, Zonkui, se movimenta aí Pera aí que eu vou quebrar o mid aqui Vem cá, Sila Pega aqui então, ó Pra não desperdiçar Boa A Nath tá olhando pro lado, mano Essa Nath, ela é observadora Ela é observadora Essa Nath joga bem, cara Nossa, mas a verde dela é escrota, velho Meu Deus do céu A Nath tá aqui no mid Não, você quer Você quer Zonkui, frieza a lane, cara Só joga aí defendendo Recua, Sila Não tem mano pra te defender, não Não, não Tranquilo Por isso que eu tô estranhando 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 Que tá difícil matar ela Olha o item que ela fez, mano 3 anos de vida essa bosta Vem pra roubar o box dela Ó o Erkos chegando mid Pui, vem, vem, vem Eu tô aqui, ó A Sarcate vai chegar atrás de você Eu tô catando o meu aqui Avisei Tá, o Erkos tá 15 Cadê você, velho Valeu Tô chegando Tô chegando Recua Vai recuando Que eu tô sem mana Tô indo também Tô indo também Tô indo também Depende de mim Nossa, velho Que showbomb do louco É esse, cara Ele teleportou, velho Tá teleportando, cara Ele teleportou na minha frente Aqui também Ele tá com lag Ele tá com lag Ah, mas esse lag Tá a favor dele Vai tomar banho Cara, meu Deus Ah, não Ah Tô chegando Eu explodir perto de você Boa Ah, meu Deus do céu Mata ele Mata ele Mata ele Eu tô sem Kudau 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 Kudau, velho Kudau, velho Kudau, velho Kudau das skills, velho Não dava Ele ia me matar Um empurrão dele Ele me matava Igual ele fez ali, velho Mas eu tô com o mesmo jeito Se você batesse mesmo Você matava ele Não dava, velho Ai, velho Nossa, seu mate tá sem dano nenhum Cara Cara, cadê o Ra? O Ra O Ra sumiu Sei lá, tá passeando aí pra jungle, mano Caiu Explodiu o PCB Quebra esse daí Quebra esse daí É bom você guardar um pouco do outro lado também Tem muito oage de um lado e do outro lado não mede É, é Aí vem o Hercules por lá Você deu dano Vocês são pró Bota, né Faz uma bota de cooldown primeiro, né Você precisa Pô, a Serker fez o mid-camp da direita aqui Cara, eu não entendi por que o Zonkui não fez bota, velho Esse menino faz Tem nexo Nossa, não vê Ah, não vê Não tá vareno esse cara, mano No mínimo Cuidado Suave Esse aqui tá de boa Ó, tô indo atrás, velho Ó o Ra aí, cara Congela o Ra pra, sei lá, matar ele Vem, Sila no Ra, então Ó o Ra, ó o Ra, ó o Ra tá morto Tá morto Ah, ah, aqui caiu a tower Aqui caiu a tower Nossa, eu ia dar um KS Ó, tá bom, tá bom Garantinho a kill, velho Ó o Hercules chegando na direita É, vamos todo mundo bem, né Ele é um Hercules Ele é um Hercules Ele tá de pedra de Gaia, velho Ele não tá tão tanque não, cara Mas ele tá de pedra de Gaia, esse viadinho Ele só tá com pedra de Gaia só, esse noob Recupera HP que nem doido Eu vou fazer meio speed ali Que esse negócio tá muito bizarro, velho Eu vou fazer o damage da fila aqui Cuidado aí, ó, Balanque Eu vou guardar aí, não avança assim não, cara Tá pedindo pra eu morrer aí Ai meu Deus, de novo essa Ser Cat aqui, mano Amanhã eu amo aguentar minha lane, cara Aí sai, tá todo mundo aí Sai daí Vem pra jungle Tô tentando, eu tô tentando Mas tem três aqui, mano Não tem o que eu fazer, velho Vai, vai, vai você vai É só ter de quadro, avisa aí pra não avançar que tá sem wild Só vai ou não morrer? Não acha uma boa puxar TR porque a gente tá com um cara a menos, velho Sai, sai, sai Tem todo mundo morrendo lá, vai, vamo Aí a Bastet da Semana, velho Minha mana acabou Bastet da Semana Duvidar de uma Bastet Semana Bastet não tem nada de mana Bastet Semana já era, mano Sai daí, sai daí que acabou a mana, velho Eu vou base Por ele ter feito uma transcendência no lugar dessa Eu vou fazer os dois ainda Eu vou estacar os dois Quer fazer os dois? Vou fazer os dois Recua, recua e não é na dúvida Ó aquela Mif tem vida, cara Eu quero matar aquela Mif A vida da Mif é a melhor do game, cara Para, viu Não xinga a Mif, velho Ah, mano, que mentira, velho Cuidado, cara Tem um monte de nega aí, não morre, não O Mif foi emboscado, velho Caralho, tá todo mundo aqui É, preciso guardar essa guarda de furo aqui, velho Tô indo aí, Tô indo aí, Silvio Ai, mano, eu tenho que comprar pó de mana, velho Meu Deus, tô esquecendo de comprar pó de mana Ai, caralho Tô indo aí, tô indo aí Aguenta aí, aguenta aí Cuidado aí, Silvio Matou, matou O Erkwiss tá indo a treta ainda? Vamos matar, então Caralho, o Erkwiss Boa Vem pra mim, vem pra mim Tô de boa, tô de boa, tô de boa Pega, pega, pega Tente isso não, Silvio Nossa, tá apanhando muito esse Erkwiss, cuidado Tá morto Agora eu volto O Mir de um Irine, Irine, Irine Vamo fazer a Irine, pô Irine, Irine Ok A gente vai demorar pra levar os cara aí Vamos tentar as primeiras tardes pra cá e fazer os Zong, cara Sei, mano, eu tenho que fazer É daqui aí, eu e a Bastede focar no solo ali e já era Vamos lá, todo mundo pra solo, vai Todo mundo pra solo Tem um X-Speak, né Ai, ai Vamos tentar puxar essa tar Tem que andar junto também, velho Eu vou guardar aquela só lá na frente, pô Aí depois a gente leva a toa Ô mano, eu acho que a Neite quitou, hein, velho Será? Ah, faz muito tempo que eu não vejo ela na lane Ah não, ela tá aqui na tower, recuada Ela tá na tower, cara Se alguém chegar a gente vai ver Fazer meu crítico já Fazer esse mana pra garantir Pensa um cu, pegar esse mana pra você A Neite tá aqui ainda, cara Pode ficar cegado, vocês vêm A Neite tá debaixo da torre aqui, ó Se preocupar, eu vou te dela, velho Recua, que o Hercules já veio, o Hercules já veio, recua Vamo recuar, recua aí, Zonkui Vamo fazer essa outra mana lá embaixo lá E essa lane aqui já foi adiantada, velho É, só ficar procurando os caras foda de posição agora E matar Até ter Ter o suficiente pra fazer o gigante Nossa, a Neite tá tomando 180 Fui base, cuidado aí no mid, Sila Ai meu Deus Eles vão querer empurrar esse mid, velho Tem uma galera aqui, velho Recuai? Recuai, velho Você quer atender aí também, tá todo mundo ali É o bonde, o bonde vai vir tudo aqui agora Tá todo mundo na esquerda, vamo empurrar direita É a voz A gente tem duas torres na esquerda A gente tem duas torres na esquerda Olha o mid, olha o seu dano aqui, ó Tá comer bastante, pode comer Vai lá, Zonkui Empurrar sua lane Você assine E nós três ficamos defendendo Você diz o melhor Tá tudo guardado É só ficar de olho nos guardes, velho Eles tão fazendo reunião ali, cara Tá todo mundo aqui, ó É, tá todo mundo aqui, ó Vai Vai O arco não tá indo agora Saiu do mid agora Cuidado com a ser cat Ah, não acredito que eu fiz isso, velho Morri Olha o arco na porta Errei Morri, tomei a ult da nafe ainda Mata esse arco aí É o único jeito da nafe matar alguém Vamo divear essa nafe Perdi meus stacks, não É triste, né Vacila, vida louca, mano Vem, 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 vem Nossa, vai, tanka Tudo pra ela Leva seu tower, leva seu tower Eu vou ter que sair Sai daí Vai, vai, vai Pode ir, Zonkui tanka É, vai dividindo aí O Zonkui tá level 13 em Zonkui Farmar, pegar os mini aí, cara Boa, boa Ban do base tem que destacar o líquido O base tá sem mano Fazer esse head dele Fazer esse head Fazer esse head Ó, tá vendo? Isso aí que dá a morte, ó Agulodice Ai, velho do céu, mano Não, que dá a morte você não pega a bota, velho Né? Ele com a tua bota O cara O cara O cara O cara Pegou Agora a build tá bacaninha, ó Ruindo Tá no cassetado nas suas costas Você não consegue correr dele, tá ligado? É Pô, mas o cara tá com mais tela congelante Não, eu tô sem bota Ele vai guardar Nossa, mano O Silvano tá teleportando, cara Coitado dele, na moral O cara vai ficar xingando ele no pico, né? Tem que acertar ele Ele tá lagado É, o Douro é acertar hit básico no maldito Eu fui estudar ele, juro por Deus Que ele apareceu nos dois metros na minha frente Ó o rá no mid, ó o rá no mid Ó o rá congelado aqui, ó Chegou o Silvano teleportando Ou o Jumper Chegou o Jumper Pega o Silvano também que eu outei Ixi, ele corre pra cacete, velho Mas não vai pra lugar nenhum, velho Com a parede Onde o Zumper pegou um kill? Onde o Zumper pegou um kill? Puxa a fire guide, velho É, boa ideia Só que eu tô sem o meu ROG Tem ROG aí bastante Não, tá level 1 Não, eu tenho a ult Eu tenho a ult Sim Deixa eu ver aqui O Hercules tem ROG 3, velho O Hercules tem ROG 3 Vai, vai lá pro Jumper Vai do Fire, velho Cadê o Emira? Vai do Fire, velho Faz que eu vou tirando ele daqui ROGA, ROGA, ROGA ROGA, ROGA ROGA, velho ROGA, velho Roubou, ele roubou Não, mano Eu não acredito nisso Eu tava sempre fazendo pra segurar o Hercules, cara Que eu não tinha ROG, velho Nossa, agora cagou mesmo, velho Agora marca o braço, velho Quem mandou roubar? Vai morrer Ele passou só as frentes, cara Ele vai rogar A torre, a torre que tem uns gatos Dois gatos As gatos tancando Tem um hack no mid Tem um falecido aqui no mid Tem um cadáver aqui, alguém vai me buscar? Não, leva ele, pô Já tá um cadáver aqui pra levar a torre aqui, ó Leva a torre aqui, ó Já tô assim mesmo Vai, leva a torre, velho Não os carinha, velho Vou sair aí, ó Vocês vão... Recorre, recorre, recorre Leva a torre aqui, ó Ah Não, não Vou base Chega Eu vou Vai, vai, vai Não tem muito dano, Silo Não tem dano, velho Não adianta Tem dois que eu faria aí, ó Guarda pra vir aí, ó Eu não Eu fujo A Sila... A Sila foge mais que você Tá tirando, filho Eu... Eu fico tudo escuro, irmão Ninguém me vê Ai, caralho Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vai morrer, vai morrer Nossa, vai morrer todo mundo ali no meio, cara Onde morri um, morri dois Onde morri dois, onde morri dois, morri bom onde Vambora Nossa, o que comer você quer, velho? Olha o Damo, olha o Damo Ah, vadia, mano Tu é maldito Pode ir que eu tenho gato, pode ir que eu tenho gato Mano, eu tô sem mala, eu tô sem mala nenhuma, filho Vem aqui, ó Ignora, velho Ignora, sai daí Vem aqui, Chebara É só ataque básico que eu precisava Calma, velho Calma, calma Calma, calma Calma Eu tô sem mala mesmo, pra tentar salvar o Zonkui e me lasquei Não tem como eu ir Corre, corre, corre que eu tô chegando Vem reta aqui Eu tô com a cara pra correr pra lugar nenhum, cara Eu falei pra ir pra Irina, tem esse caso de doação, velho Vão fazer Irina, Zonkui Mas eu tinha escape, velho O problema foi o Zonkui e acompanhou Calma, tá aqui básico você, é BC, não precisa de mana Recuei, recuei no mid-8 de balanque É muito fácil, é só ir lá e levar a Irina e pronto Porque a base voltava pro build e já arregaçava os carros Morri Nem vi que tinha 3 carros nas minhas costas, velho Vou botar Ward ali O Hercule já tá tankando, já? Já Não, não, não tô tankando não, velho Tá uma bosta ainda Ele tomou 400 seu, cara Para, Hercule toma 400 de dano, não é Hercule não Eu tô dando 300 e pouco de crítico nele Nossa, linda a Sila, boa Na Nate Caralho, pulou na hora Na Nate, velho Se tivesse usado na Nate, tinha salvado a Ela tá na frente da ult Ah, morri Tá de boa, tá de boa Calma a pena quando morrer Perdi meus stack de novo, velho Pô, tô estocando, tô estocando Vem, Sila, pegar a boca aqui, ó Tô estocando, tô estocando, foda-se Perdi meus stack de novo, cara Ai meu, guarda a ROG, pelo amor de Deus Alguém fecha ROG 3 também aí, fecha aí, Sirius, pô Preciso de gold Toma ROG, só, dá lá, tô fazendo de linha Preciso de gold Ah, eu só tirando sozinho, só Tava um carocinho de manga, só Tava só tirando guard Vai, corre logo pra cá, então Vamo fazer nóis Fica aqui ó, Sila, só de ouro, vamo pegar o buff Depois eu pego o buff Vambora É mais rápido Vem, vai, começa aí Tem como falar pros minions que eu tô estocando? Não Fala pra quem? Pros minions Mano, não vou nem comentar isso Vamo fazer os buff aqui, eu preciso estocar de novo a caçadora, caçadora Vamo juntar agora galera, esperar o fire e fazer o fire e levou a mid É, tá faltando hard nesse mapa aí Os caras levou uma, duas tower nossa, meu Minha, minha doa aqui tá full vida ainda tower Exatamente Eu vou continuar estocando lá, Sila Cuidado que você tá fora de posição aí Mas tem um cerque ali, eu acho que vai dar pra estocar nela essa caçadora O que é o cerque? O Silvanus aqui procurando a Erinia O Silvanus atirando hard velho Ai, mentiu né Tem 3 no mid, 5 no mid Pode senhor Pô, tá o gigante lá ó E a gente cerca o gigante Vai todo mundo pro gigante, ô Balanca Grupa aí velho Deixa eu levar isso aqui É, eu tô estocando cara Interessa O armadura que tem no mato Vai lá, vai lá Grupa aí velho, esses caras vão estartar o gigante e não vai dar tempo de tirar Vale a pena fazer o ceifador pra Silvanus? Pode fazer, que você vai bater muito ainda Vai dar mana Pera aí que eu tô juntando pra contar aqui, a mão do Deus Então, agora eu matei no rá E aqui tem mais 3 ó Aí ó, opa, vamos, vamos, vamos A gente botou base, a gente botou base Pronto, minha mão tá 3, tô indo Para, bata em demência Ó os cara aí, Neis Sai, Neis, sai, Neis Recorrer, recorrer, recorrer Pera aí que ele tá morrendo ali Recorrer, recorrer, recorrer Recorrer, 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 recorrer Ih mano, olha a minha vida velho Agora foi, agora foi Honra, honra amor Vou estocar aqui né Recuperar a vida desses mano aqui Boa, boa, faz triple Agora faz Ela vai correr, ela tá com sprint velho Ela tá com sprint Volta, volta, volta Vem Chiba Vem, vamo fazer o gigante Faz o fire velho, faz o fire Mir Fazer o gigante Ele tá no C, Sila Tem alguém pra tancar aí? Não tem não né Poxa balanque, tem o Life Shield aí Mas o segredo não é Life Shield não cara O segredo é ficar dançando na frente dele É Life Shield, mano Tá aí daquela tocha de fogo que ele tá no chão Não é não velho Aquela pancada que ele tá no chão lá Porque a DC consegue desviar Fala mano Fala sério cara Esse gigante dá muito mais dano que o gigante antigo Claro velho Vão levar o meio aqui O Mirro tanca, nós leva essa bexiga Eu vou empurrando a direita aqui Vamo lá com a pastagem então Que ela tá mais avançada lá É vamo lá, vamo lá Tem lá, tem até Minion lá Vamo lá, tem Minion Tô começando véi Fala, o Silvan já vai correr já Sumiu Ah O pai vai acabar aqui, o pai vai meu amor Recua, 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 recua Fudeu Fudeu o Dutô Ah, morri Eu levei o ultima geral Você conjamou o cara, eu matei, velho Eu fui recuado, eu tinha um acercate montado na minha porta Ah, essa ult dessa Nath chata pra caramba, velho Cadê o Zonkui, velho? UTI, Zonkui, que você mata a galera, velho Boa Agora stun, 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 boa Pulando geral Isso, desce o cacete nesses caras aí Mata o Silvano Nuno Vai, vai, vai Porra, de novo eu perdi os stack da caçadora Tá sem eu, velho, se tivesse comigo Dá pra dar GG, eu vou ficar mais pra trás agora Não vou tentar Leva um mid agora, tem minion lá Vem, Zonkui, você consegue Derrubar o Telen, eu acho Acabando pra você O pai já ia já, o pai tá acabando aqui Vai, Zonkui Pra hoje, meu filho, acorda É gordinho, mano, gordinho é demora a andar Véi, não tá entendendo Pô, ó, é difícil, cara Não, mas nem fala do outro lado, velho O bom que o Zonkui tá dando sete e poucos Zonkui de dano, cara Não, ele é, Zonkui é um bom antecer, velho Boa Leva esse raio também Esse raio é o mais easy de matar, tá ligado Ele fica Ele ficou parado na minha frente Eu... Não aderentei Zonkui, não me mate, por favor Tá todo mundo com a build completa? Só eu que não tô? Não, eu falta... Então faz a servilha aí pra nós, Balanch Já que não tá todo mundo aqui, mesmo os K vai ter que defender Beleza, beleza Janta, pega o podinho Desce aqui logo Tô esperando o gold Dano 800 e dano nela Só 800 826 de poder mágico Opa Mais um ganho Agora eu vou bem completar Vai lá, completa Será? Cuidado galera, anda junto Se eles pegarem um faro de posição, complica É, não complica não Porque eles tem que defender lá, mas Bota todo mundo junto pra nós Agora nós puxa esse lado aqui, ó Leva essa fênix a GG É, vamos levar a última fênix lá Cuidado aí, Silvio Vai levar uns 5 aí, não sei, velho Quase que eu mato se é que é, velho Faltou um hit Tinha um hit, né, ela morria Tinha um hit, né, ela morria Ó, a Neyf tá no mid kill O Ra é forte de posição É, ignora o Ra, velho É a última fênix, leva o objetivo, ó Da última vez morreu uns 3 aqui porque foi a 3 de kill Se tivesse ido pra 3 de kill, a gente tinha acabado dele Cuidado aí, Chiba Não vai sozinho, não Vai levar, vai levar Ixi, vai Agora é GG Calma, velho, calma, relaxa Pô um corpo aqui pra trás aqui De oferenda pra mim Ficou uma oferenda ali pro Shibala Ficou uma oferenda ali pro Shibala Fica fora e empurrando os minions Pera aí, deixa eu pegar aqui esse coitado Aí, eu vou deixar pra você matar Já deu um hit só pra aliviar Vamos dar GG, vamos dar GG As 3 linhas de vizinho de fogo, velho Ajuda-me lá Ah, não Que boa, cara Ah, filha da puta Eu DGG sozinho aqui, velho Eu DGG sozinho aqui Eu ia matar Nick ainda Galera, falou pra vocês aí, obrigado pela partida Abraço pra todo mundo, falou Falou, Cê Eeeeeee Ganhamos Tchau Tchau Tchau